Olá pessoal, tudo bem? Com vocês é o programa da Tamires chegando mais uma vez e hoje é um dia muito especial para o programa da Tamires e para todas as milhares de pessoas que acompanham o programa da Tamires, principalmente acompanhando a história do Douglas e da Dani que adotaram cinco crianças e as cinco crianças são irmãos. É uma história linda e emocionante, então fiquem ligadinhos com a gente porque o programa da Tamires está começando e hoje eles estão no estúdio comigo. Vamos ver como que estão, né? Depois de anos eu vou, mas volto já. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, agora vamos cumprimentar o Douglas, Douglas Corracho. Ele é personal e ele vai narrar um pouquinho a história, ele vai contar um pouquinho, ele vai fazer o resumo da toda a situação da adoção dos cinco irmãos. Felizmente, né? O Daniel está trabalhando, não está aqui com a gente, ele já está com dezenove anos. É lindo demais ver essa família unida. Deu tudo certo, graças a Deus. Tudo bem contigo, Douglas? Tudo bem, Tamires? Tudo certo? Tudo jóia. Continuo sendo personal? Continuo. Continuo, graças a Deus, trabalhando bastante. Amém. E a história é longa, mas vamos tentar resumir, né? É uma história linda que Deus fez em nossas vidas. Inicialmente, nós casamos. Sim. A Dani sempre relatou a vontade da adoção, mas eu, na época, era um recém-cristão, vamos dizer assim, né? Hoje nós somos abertos à vida, mas naquela época eu tinha restrição assim, né? Vamos ter no máximo dois filhos, no máximo, no máximo, no máximo. Mas a gente sabe que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E nisso, ela só comentou, e nós resolvemos entrar na fila de adoção. Depois de um século... Foi logo com quatro anos de casado, né? Se eu não me engano. Sim. Eu acho que com quatro anos de casado. E a gente tinha limitado a idade até cinco anos, se eu não me engano, né? Foi. Cinco anos, podendo ser grupos de irmãos também. Mas a história, como a gente falou assim, a gente limita as coisas, mas Deus... Te apresenta outra. Te apresenta outra história. Não é a história que você quer seguir, é a história que Deus quer seguir. E daí apareceram outras oportunidades de adoção e essas crianças eram mais velhas. E daí a gente mudou a idade para dez anos de idade. E eu vejo que Deus preparou essa mudança de idade para a gente conhecer o Daniel, que é o nosso filho mais velho. Então, infelizmente, não deu certo com essas duas outras crianças, porque uma irmã gostaria de ser adotada, a outra não. E como não se separam normalmente, então não deu certo esse processo. Mas eu falo assim, foi só Deus utilizando para que houvesse essa mudança de idade. E quando mudou a idade para dez anos de idade, porque a gente ficou um bom tempo na fila, se eu não me engano, quando a gente colocou cinco anos. Mas quando mudou para dez anos, aí houveram várias ligações do Paraná inteiro. E daí, dentre essas ligações, uma chamou a atenção, que era o Daniel. E daí a gente estava no processo ainda de adoção com outras crianças, daí a gente olhou um para o outro, né? Depois de duas semanas, a gente falou assim, agora não dá. Mas depois de duas semanas, a gente falou assim, a gente sentiu que o Daniel era realmente nosso filho e nós resolvemos retornar. E foi daí que a gente entrou no processo de adoção do Daniel também. Fomos conhecê-lo, né? Não tinha ainda, não sabíamos ainda que os irmãos existiam. Existiam. Daniel estava com que idade? Nove anos. Nove. E daí, após um ano de trabalho com o Daniel, tem a guarda provisória, né? Até, acho que demorou um ano aproximadamente, quando ligaram para a gente, falando que é o momento ápice, né? A hora que você tem a certeza que já é seu filho, que a certidão de nascimento está em seu nome. E daí, eu e a Dani, nós olhamos, ficamos felizes demais com a guarda definitiva do Daniel. Agora ele era realmente nosso filho, ninguém tirava da gente. E nessa mesma ligação, falaram para a gente que os irmãos estavam saindo para a adoção. Mas não era para a gente se preocupar, que já tinham duas famílias em vista, né? Daí, o Matheus e a Vitória iriam para uma família e o Henrique e o Jonathan iriam para outra família diferente. Nisso, quando falou para a gente que a gente estava em viva voz, né? Daí, a gente ficou num silêncio, olhando só um para o outro, pensando. Ninguém falou nada. Mas só no olhar, nós sentimos o que a gente queria. E daí, ao invés de a gente falar que queríamos continuar, ficar felizes só com a adoção do Daniel, a gente falou, ao invés de separar os cinco em três famílias diferentes, que seriam, nós estaríamos mostrando interesse de juntar todos os irmãos. E daí, deu início ao processo de adoção também dos quatro, né? Ótimo. Isso. Foi um ano depois, mais ou menos, depois que o Daniel chegou. Dani, e hoje, como que estão os irmãos? Estão bem, né? Hoje eu percebo que a gente nem lembra mais da adoção. Que quando, igual, você perguntou para mim, para o Douglas, quem é que vai dar o resumo? Eu até prefiro o Douglas, ele tem mais memória, né? Então, assim, muita coisa eu já não lembro exatamente. Então, foi intenso quando aconteceu a adoção. Mas hoje eu percebo, assim, que Deus é maravilhoso, que Ele coloca um amadurecimento na gente, né? Como mãe, como pessoa. Eu percebo que agora eu lido muito bem com a educação deles, que antigamente eu tinha muita dificuldade no início, né? Até a adaptação, que foi uns dois anos de muitas dificuldades, né? Tanto para mim entender que eu era mãe, tanto para eles também entender que aquilo ali era uma família, né? Mas hoje eu percebo também que Deus vai trabalhando, né? No coração de cada um. Hoje eu acredito também que eles valorizam muito, né? A família, né? Que antigamente eles nem sabiam o que era realmente uma família. E hoje eu percebo a diferença, assim, de como eles mudaram. E a adaptação dessas crianças, entre eles, havia muitas brigas, não. Hoje eles estão, assim, bem unidos. Hoje você pode falar, assim, a minha família hoje está inteirinha, perfeita, como Deus gosta de ver. Exatamente. Perfeita como Deus gosta de ver. Briga. Isso é normal. É normal. É isso. Eu acho que com cinco irmãos, a chance de ter uma briga em casa é grande, mas, assim, com respeito, nada de bater um no outro, nada de xingar um ao outro, né? Só que ela briga de falar um pouquinho mais alto, né? Eu quero isso. De ranhetice, né? Ciúmes também, né? Eu achei interessante que a Dani falou que hoje a gente nem lembra, mas em relação à adoção, né? É interessante que os dois pequenos também não lembravam. Teve um momento que a Dani perguntou para eles se eles lembravam de onde eles tinham vindo. E, assim, que cidade, né? Para lembrar eles de onde é que eles vieram, que cidade. E aí eles falaram assim, ué, de onde que a gente vem? Da barriga da mamãe. Então eles tinham esquecido também do processo de adoção, né? Então foi muito interessante. Mas a adaptação, assim, hoje estamos completamente... A família redondinha, como dizem. Adaptados, aquelas... A grande família, às vezes, né? Aqueles... Mas é... Para nós é tudo como Deus quer, perfeito. Nós temos o Daniel, então. Temos o Henrique, eu só lembro o nome de todos. É Daniel, Henrique, Jonathan, Vitória e Matheus. É isso, né? Eu vou conversar um pouquinho com a Vitória, né? Vitória, quando você foi no programa pela segunda vez, você falou que queria ser arquiteta. Como está teu pensamento hoje? Tudo bem com você? Tá tudo bem, sim. Que morena linda, gente. Muito obrigada. Então, eu queria ser arquiteta. Na verdade, eu estava em dúvida, em três profissões. Só que a que mais prevalecia era arquiteta. Só que agora eu quero ser psicóloga. Psicóloga de crianças, que eu me identifiquei muito. O curso que você escolher, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Agora nós vamos conversar com o Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Eles têm uma pele tão linda, gente, que é invejável, viu? Mas é uma inveja boa, viu, gente? Fala um pouquinho de você. Você está estudando? Sim. E que ano você está? Sétimo. É? E está notinha só azul, tem umas notinhas vermelhas também? É, tem algumas notinhas vermelhas. Qual matéria que você não se adapta muito bem? Matemática. Números não é muito com você? Não. Não? Como que você está se sentindo hoje, tendo um pai e uma mãe, passado já oito anos praticamente nessa adoção? Como você se sente? Feliz. É? Está tudo certo para você? O importante em tudo isso é você poder estar com os teus irmãos, né? Mesmo que tenha os briguinhos, que isso é normal, né? Mas está tudo certo. Passa para a Vitória novamente, para mim. Vitória, em que ano você está? Eu estou no nono ano. Nono ano já? Sim. Que idade você está? Eu estou com 15. Agora vamos conversar com Henrique. Então vamos lá. Tudo bem, Henrique? Sim. Feliz? Feliz, né? É? Com que idade você está hoje, Henrique? Doze. Doze anos. E você? Sonha em ser o quê? De profissão? Ah, goleiro. Goleiro? Tem que ser pastor, né? É. Ou aquele ser dono de uma empresa de tecnologia. Sério? Vamos torcer para que isso aconteça, né? Agora vamos conversar com esse olhinho. Os olhos do Matheus falam por si só. Não precisa nem falar nada ali, né? Ele tem um olho assim muito. Tudo bem contigo, Henrique? Aham. É? Tudo. Você teve que colocar aparelhinho nos dentes? Sim. Por quê? Porque fazer um bullying comigo lá na escola. Fazer um bullying no colégio? Mas que triste isso. Você não pode, gente. E daí o pai levou no dentista, daí foi colocar aparelhinho. Você tinha o dentinho muito saltadinho, longinho um do outro. Torto. Torto? É torto mesmo. Meio torto. E está tudo certinho? Nem uma notinha vermelha? Não. Não? É? E Henrique, tem nota vermelha aí? Também não? Está tudo certo? É. Então tem o Jonathan que nós temos que acertar as contas. E você, Matheus, você sonha ser o quê? Não sei ainda. Não sabe ainda? Muito cedo, né? É. Tem que estudar bastante e no andar da carruagem, como nós falamos, né? No andar desse caminho longo que eles têm aí pela frente. E você vai descobrir o que você deseja na vida, né? E eu torço que a tua escolha seja bem abençoada, viu? Daí um dia vocês vão chegar aqui e vão se apresentar. Hoje eu sou dono disso. Eu estou trabalhando com isso. Tá bom? Porque nós temos uma história junto, viu, Matheus? É. Nós temos uma história juntos. Então vamos, né? Mas tá bom. Vou conversar com... Ah, não. Eu tenho que chamar os comerciais. Gente, eu vou pôr apoio cultural e eu volto já, já. E vamos continuar a nossa conversa. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural Depois eu converso mais um pouquinho com você, tá, Matheus? Vamos conversar com o Douglas Você, que adotou cinco irmãos Você encontrou muitas dificuldades ou não? Olha Eu acho que não é uma dificuldade minha Eu acho que é uma dificuldade de qualquer pai Sim Eu sinto dificuldade em Vamos dizer assim Empenhar-se Dar o meu máximo pra educar Que a gente pensa muito em educar Então a gente pega muito no pé deles Eles sabem disso A gente tá o tempo todo corrigindo O tempo todo falando E isso demanda tempo quando é cinco filhos Então eu creio que a dificuldade é a mesma Os desafios da vida Os desafios que o mundo coloca pra eles O mundo coloca pra gente Então o nosso desafio Talvez não seja nem dificuldade Mas o nosso desafio é direcionar eles sempre pro correto Cada um tem as suas tarefas? Sim, eu coloco uma rotina pra eles Horários Cada um sabe da sua obrigação A gente faz umas listas De dividir o trabalho ali Como eles conseguem Pegar cocôzinho do cachorro Enxugar uma louça Nós temos Tem E aí dobrar uma roupa Então a gente faz essa divisão de trabalho Pra que todos ali ajudem Claro, primeiro é o horário do estudo Eles têm uma hora de estudo Depois que chega da escola Ali é feito as tarefinhas Coloca ali o que eles têm dificuldades Então a gente trabalha nesse sentido De educação, de colocar limites A gente sempre tá falando sobre isso Que eu coloco limite porque eu amo Não é porque a mãe é ruim, a mãe é chata Muitas vezes o filho olha a mãe e fala assim Ai, a mãe é mais chata, o pai é mais legal Porque o pai tá ausente ali trabalhando E eu fico muito mais tempo com eles Eu falo, eu sou chata porque eu amo Né, é o limite que coloca o amor pra vocês Quem ama, cuida, né Quem ama, cuida Mas se perguntar, o pai é chato também É, o pai O pai pega no pé também Quando a mãe, às vezes, não consegue uma situação ali Que eu falo, não, eu pedi socorro Aí o pé é socorro pro pai Que o pai tenha a voz mais firme ali, né Que consegue A pessoa já abaixa a cabeça na hora ali Na hora que o pai fala Tem que ser assim, né Não dá pra deixar muito à vontade Os seus filhos ficam muito tempo no celular também Hoje eu fiz uma matéria importante a respeito Eles podem falar, Sik É? Vocês ficam no celular? Então vamos lá, Matheus Começando por você Você tem celular, Matheus? Não Não? Não Você acha que é cedo ter celular ainda? Sim, muito cedo Você tá com que idade mesmo? 11 11 anos? 11 É cedo, né? Vamos esperar mais um pouco Vamos para... É... O que que você mais gosta em casa, Matheus? Do papai e da mamãe? Dos dois? É, dos dois Você gosta dos dois Sim Mas o que que a mamãe faz que você, às vezes, não gosta? Ah Pode falar Ela, às vezes... Ela exige muito de você? Aham É? O que que ela exige muito de você? Para fazer tarefa de casa, para... Você não gosta muito de fazer tarefa de casa? Você prefere brincar, no caso? Aham E o que que você mais gosta de brincar? Futebol Você gosta de futebol? Não Tudo bem Logo coloca numa escolinha, né pai? Mas primeiro o estudo Depois a escolinha De futebol Eles fazem escolinha É? Eles têm escolinha Ai, que bom Tem que associar a escolinha aos estudos Não é porque foi na escolinha de futebol Que deixa de estudar, né? Então chega em casa, depois estuda Faz as coisas de casa, também as tarefas de casa Primeiro as obrigações Mas depois vai fazer aquilo que gosta mesmo Que talvez seja até o seu futuro, o futebol, né? Sim Qual jogador que você mais admira? Cristiano Ronaldo Aham, um grande jogador, né? Até eu gosto dele Mas foi muito bom te ver, Matheus Muito bom mesmo Você está lindo Os seus cabelos também são muito bonitos Puxou o pai É Puxou o pai Agora vamos falar com o... Henrique Não, o Henrique Henrique A mesma pergunta pra você O que que você mais gosta do pai e da mãe? E o que tu menos gosta? Os dois, né? Você gosta dos dois Está feliz de ter o papai e a mamãe assim? Sim, né? Papai Douglas e Dani Tem muita gente que não tem, né? Pai e mãe Verdade Verdade E o que que você... Às vezes não gosta muito que te irrita em casa O que eles fazem? O que eles exigem muito de você? Não Não? Está tudo certo para você? É o quarto Ah, o quarto? O quarto é... Às vezes dá... O quarto é chato? Dá um chiquinho Tem que organizar, né Henrique? O homem não gosta muito de organizar quarto Não é com eles, não Né? Mas eu fiquei muito feliz em te ver, Henrique E vocês estão lindos Um mais lindo que o outro E você, Vitória? O que que você mais gosta dos pais? E o que que te irrita às vezes? Ah, o que me irrita um pouquinho É que eles ficam me mandando Fazer o serviço Estudar e tal Ficam me mandando E eu não gosto muito Mas aquele negócio, né pai? Eles têm que enxergar Tem que fazer, né? Se não enxerga o que tem que fazer Papai e a mamãe Pegam no pé Ah, eu gosto muito deles Porque eles me dão atenção Quando eu preciso Amor e carinho Sim, amor e carinho Uma casa Uma casa, uma família Uma família E o gostoso de tudo isso, Vitória Que vocês estão juntos, né? Sim Foi muito bom te ver de novo Que Deus abençoe a sua vida Tá bom, Vitória? E que você consiga aí Alcançar tudo o que você deseja Se Deus quiser E ele quer Vamos lá, meu amigo E você? O que você mais gosta dos pais? Do pai Douglas e da mãe Dani? É que a minha mãe me agrada E meu pai também São queridos? É, eu quero ser igual com o meu pai Porque é personal Que bom E desejo tudo de bom pra você Que você também consiga atingir os seus objetivos E logo a gente se vê E você vem contar da sua profissão Ok? Sim Muito obrigada Foi bom te ver Agora vamos para os últimos minutinhos aqui Douglas Eu gostaria que você deixasse uma mensagem Para aquele casal que sonha em adotar Mas tem medo Tem medo das consequências Porque eu acho que tem mais medo às vezes Do que Coloca às vezes mais o medo na frente do que o amor O que você teria para falar para esse casal Vamos falar que são milhares ou milhões Eu diria que o medo é normal Não da adoção Mas o medo deve existir Para aquelas pessoas que querem ser realmente pais Porque eu acho que todo pai deve ter medo Porque se preocupa realmente com o futuro do seu filho Então eu digo assim Esteja preparado na verdade não para adoção Esteja preparado para ser pai e mãe Que é o necessário Porque muitas vezes O que acontece Mesmo pais biológicos Não estão preparados E não adotam seus filhos dentro de casa Não criam vínculo com eles Então há necessidade de realmente estar preparado para ser pai E muitas vezes As pessoas que entram no processo de adoção É para suprir uma necessidade pessoal E não é isso Formar uma família Eu fico Me satisfez Tenho um filho agora Mas depois do filho vem As dificuldades Responsabilidades Responsabilidades Então você está disposto a perder um pouquinho a sua vida? Se você estiver disposto a doar a sua vida para os seus filhos É só isso Esteja preparado Porque é uma doação Principalmente quando Como eu vou falar que não senti medo Ao chegar cinco crianças De uma vez só Para quem não tem nenhuma De uma vez só Mas Deus Sabe tudo Deus fez tudo Deus traçou os caminhos Deus Bom Lá em casa é assim Para passar por tudo Nós nos apoiamos em Deus Tudo é um desafio Porque vocês dois estão em uma zona de conforto Trabalhando Chegava em casa Não tinha compromisso nenhum E de repente A família cresce E bastante Pare para pensar também É um desafio para vocês Ter os pais Ter uma casa Para vocês também É um grande desafio Da noite para o dia Ter cinco crianças Hoje também Eles perguntaram para mim Um deles perguntou para mim Mãe Por que a gente precisa ir lá Fazer essa entrevista Falei Filho Às vezes a gente Fica com um pouquinho de vergonha Um pouquinho de medo Mas imagina o bem que você faz Fazendo uma entrevista assim Para encorajar esses pais Que têm medo da adoção E imagina Todas essas crianças Que estão no lar Sem família Precisando de um pai E uma mãe Precisando aprender a amar Precisando receber esse amor De pai e de mãe Que não tem Então isso é Assim É um ato de caridade De amor pelo próximo A gente estar aqui Para mim eu vejo assim Entendeu? Porque eu tenho dificuldade também De me expor Mas eu vejo que Deus tem colocado Isso na nossa vida Para que a gente ajude alguém Lá do outro lado da televisão Quem sabe Para que tome coragem Para ter essa coragem De dar um passo Para ver o que é Deus Escutar a voz de Deus Porque Deus fala dentro de nós E essa voz pode encorajar E essa voz pode desafiar E levar você a uma vida diferente De sair do seu comodismo E ir ao encontro do outro E isso é amor Amor não é dar carinho É abraço Eu falo sempre isso para eles Amor é se doar Servir Dar o que você tem Para o outro Isso conta com carinho Isso conta com amor também Mas conta também A preocupação que a gente tem Com eles Se eles crescerem Prepararem Não sei Preparar eles para a vida Para a vida Para amanhã E eu falo outra coisa Eu antes deles Era uma pessoa E eu vejo que eu Agora Sou outra pessoa As pessoas me falam também Nossa Daninho Você mudou E eu percebo realmente Ainda tem muita coisa Para melhorar Claro Mas a gente está Numa caminhada Mas eu percebo Que eles me ajudaram Muito nesse sentido De enxergar a vida Com outros olhos De enxergar Os reais valores Da vida Então Eu luto hoje Para melhorar Porque eu tenho Os meus filhos E as pessoas Não querem mais Ter os filhos Isso é muito triste E como até Jogam Jogam Bom Muito obrigada Por ter vindo Douglas A gente que agradece Eu sei que eu tirei você Do trabalho Tirei a Dani Do trabalho As crianças Acho que estudam de manhã De manhã Mas tem essa responsabilidade Também Mas eu tirei Todo mundo Do seu Seu mundinho Por uns minutos Um pouquinho É Mas muito obrigada Por tudo Que Deus continue abençoando Daqui um tempinho A gente se reúne de novo Amém Tá bom? Obrigada Vamos apresentar todos Vamos trazer o Daniel Que o Daniel Está trabalhando Esperar um tempo De férias Onde que ele Possa vir também Obrigada Obrigada A gente que agradece Eu amo vocês É a terceira vez Que a gente se vê Verdade Já faz parte Da minha vida E o programa E chegou a final Mais uma vez Obrigada Pelo carinho E atenção De vocês Eu volto A qualquer momento Em nome da Cooperativa Se crede Quem coopera Cresce A nossa cooperativa É a Vale do Pequeria BCD Paraná São Paulo Oftavita Hospital oftalmológico Aqui da cidade De Umarama No Paraná Oftavita Não esqueça Se nome Beijos e abraços E até uma próxima E até uma próxima